Mais uma vez queremos dar a boa noite a todos vocês, amigos, e como prometemos, nós queremos falar de um assunto que os jovens gostam, que é sobre namoro, mas eu creio que isso também interessa para os pais, porque para que possa orientar seus filhos, para que possa ajudar os seus filhos a escolher o par correto, porque basta trazer alguém, vamos dizer, indevidamente para dentro da família o suficiente para infernizar tudo. Uma família ordenada, bela, pode ser destruída, essa harmonia, essa beleza, por você moça trazer a pessoa que, vamos dizer, não deveria ter trazido e vice-versa, né? O rapaz trazer alguém que deveria ter olhado melhor antes de dizer o sim. As escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 2 Então quem namora, por certo, quer constituir um lar, quer constituir uma família, e aqui está uma das principais coisas que futuramente nós abordaremos esse caso, porque é difícil deixar às vezes a casa da mãe, a casa do pai, mas é necessário fazer isto. Então por aí, você já começa a analisar este passo, deixar a casa da mãe e do pai E aí este é um problema que os jovens enfrentam Muitos, às vezes a moça não quer deixar, sai perto da mãe, perto do pai E, simplesmente, o homem não tem como mostrar a sua liderança E ela, por certo, às vezes está receosa da liderança do seu esposo E o mesmo acontece com o rapaz Não quer deixar a casa de seus pais Termina implantando na sua esposa Uma certa preocupação Uma certa falta de punho, de liderança E, às vezes, os pais Simplesmente tecem um monte de projetos e negócios Para prender o rapaz ali E a verdade é que a escritura nos diz Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher E ambos serão uma só carne Então, veja Por isso que aquela fita ali Que se põe no corredor Nós usamos isso aqui Representa o quê? O limite dos pais As primeiras fitas Sobre os seus filhos E quando o rapaz se dirige à fita central E solta ela E dá o braço à sua Noiva, à sua esposa Ele está assumindo uma responsabilidade E quanto mais longe os pais estiverem Para que eles se tornem realmente uma só carne É melhor Quanto mais longe não meter o bico É melhor Agora, se vem pedir um conselho Uma orientação É diferente Mas vamos começar este assunto sobre namoro Você pretende se casar Não é certo? Moça, moço Você pretende ter o seu lar Ter o seu companheiro Então, é necessário É necessário saber eleger Porque é uma escolha Ele escolhe ela E ela diz sim ou não Ela escolhe ele E o tipo da escolha que você faz Você reflete O teu caráter Os teus princípios Os teus gostos Por isso, isso não deve ser levado De uma maneira leviana Pelo contrário Como diz o profeta Que após a salvação A coisa mais importante É o casamento Mas o senhor não está falando Hoje, não é de casamento É namoro Mas Ele começa por aí E devemos realmente Olhar bem de perto Esse princípio Vejamos que Um cristão O namoro de um cristão É diferente do namoro De alguém ali fora Do padrão social De nossa sociedade Vocês bem sabem Como que é ali Aquele namoro Muitas vezes Sem compromisso É mais relacionamento sexual E Não há Nenhum compromisso sério A moça se joga Nos braços do rapaz E o rapaz Namora Simplesmente Para conquistá-la Eu penso E vejo Desta forma Quando Você Pensar Em namorar Primeira coisa Você deve estar Pensando Em casar Para isto É necessário Ter idade As nossas leis Não faz isto Com menos De 16 anos 16 anos Para baixo Não Então vejam vocês Menina aí Dos seus 14 15 Hoje já vão sonhando Até mais cedo Tira o cavalinho Da chuva Porque É muito jovem E mais E não quer dizer Que até sendo Mais Sendo de idade Você está Preparada Para assumir Essa responsabilidade A chefia De um lar E vamos dizer E o incômodo De um marido É Há momentos Maravilhosos Mas Paulo mesmo Diz que Ele queria Livrar da tribulação Que ficasse Solteiro Ficasse solteira Mas Cada um Vai para onde Se inclina Entende? Paulo mesmo Que diz Que há Tribulações Então Vejam vocês Não é esta coisa Menina Que você Vive com a cabeça Nas nuvens E acha Que é tudo É só flores É só jardins É só perfume É só mensagenzinhas Bonitas ali Da internet E vive com a cabeça Nas nuvens E depois Quando vê a realidade Se decepciona E pensa que Deu um passo Errado Então Nossos programas Aqui É para justamente Conversar Mostrar Falar Pelas escrituras Dar os nossos Dar os conselhos Entende? Orientar De modo tal Uma das primeiras Coisas Que você Deva fazer É Não tenha Sua mente Formada A ponto De não Poder E nem Querer Ouvir Conselhos Os jovens Os mais novos Deveria Ouvir O conselho Dos mais Velhos Porque eles Já passaram Por tudo isto E tem Experiências Então Ao levar Um namoro A sério Há vários Fatores Que acompanham Isto Por exemplo A Sua vida Profissional Os seus Estudos E eu Defendo Que toda Moça Tem que Estudar E se Profissionalizar Nos dias De hoje Oh A mulher Tem que Ficar em casa Sim Se Puser Tudo Dentro De casa E E os dias Atuais Há bastantes Exigências Sendo que A maioria Tem que Trabalhar E ajudar E ainda Mais Nossos jovens São pobres Poucos Têm Condições De deixar A mulher Ali Então Veja Vocês É Preciso Menina Olhar O lado Profissional Estudar Porque É a forma Mais Fácil De conseguir Uma melhor Colocação E os rapazes Nem se deve Falar isso Porque É você Que vai Pou Pão Em casa E quando Você Casa Você muda De nome Você sabia Meu irmão Ah muda De nome Sim Mas eu Dei o nome Para ela Não Você mudou De nome Qual O teu nome Gilmar Gilmar Feijão Gilmar Arroz Gilmar Sapato Gilmar Abanha Gilmar Apagar Luz Gilmar Vamos jantar Fora Esse é O teu Sobrenome E o Gilmar Tem que se Desenrolar E dar conta Do recado Se não dar conta Do recado Meu rapaz O melhor Então Por favor Não case Não case Tirar Filha Leia De dentro De casa Para Para sofrer Para Entrar Em uma aventura Não Pai Nenhum Gostaria Disso Então É necessário Fazer as coisas Olhar Certos Fatores E ainda mais Nesse período De namoro Que não é Aquele período De vida E morte É um período Como se diz Vamos ver Se dá certo Vamos analisar Entende? E E deve Analisar Bem Todos Aspectos Por quê? O namoro É sutil É um pouco Enganoso Mas Pastor Por quê? Porque só estão Em risos E elas Faz de tudo Para agradá-lo Para passar Uma imagem De alguém Compreensiva De alguém Humilde De alguém Entende? E ele também Passa aquela Imagem Mas depois Que Se case Lá na frente Come alguns Quilos de sal Se é que chega Alguns quilos As unhas Aparecem É igual Gato E aí Vêm os problemas Por isso É um período Que você Tem que analisar De uma maneira Fria Calculista E acima de tudo Orando E pedindo a Deus A direção Nem tudo Que brilha É ouro Você vê Aquele rapaz Bonito Cacheado Entende? Aqueles gestos Que naturalmente Atrai O ser feminino Assim como ela Atrai ele Não é a beleza Que vai sustentar Não O que vai É por isso É necessário Garota Moça Rapaz Olhar Com cuidado Porque ela Não vai dar As informações Erradas Dos seus pontos Fracos E menos ele Por isso É necessário Como cristão Você Se formar Junto Ao Pastor Ao teu Pastor Sobre esta Menina E se Informa Sobre a sua Família Porque o fruto Não cai longe Do pé Não Se informa Sobre este Rapaz Se ele É realmente Um cristão Mas Muitas De nossas Meninas Basta Converter Hoje um Rapaz Amanhã Cai em cima Dele Igual Arara Flarechada Não Você tem que dar Tempo Tem que ver Se é realmente Um cristão Você tem que esperar Mas a concorrência É grande Pastor Ah é E você quer Infernizar Sua vida Confia em Deus Põe a tua Fé em ação E o que é teu Que venha Por predestinação E não ter somente O nome De casada Quanta gente Tem se arrependido Quantas pessoas Não olharam Certos fatores Entraram Em uma aventura Como diz Levada Pela Meninice Por uma inocência Que não deveria ser Dessa forma Não Você tem que ser Mais esperta Você tem que ser Mais esperto Por exemplo Esse rapaz Tem um trabalho Fixo Esse rapaz Tem uma profissão Você quer garantia Você quer garantia Financeira Você quer estabilidade Ou você pensa Que isso não é Um fator Que corrói A harmonia do lar Agora Agora se você olha A carteira De trabalho Daquele rapaz E você vê ela Picada Então ele não é Uma pessoa De muito trabalhar Não para Ou então é uma pessoa Bruta E não aceita Que ninguém lhe diz nada Por isso os patrões Não Não Deseja esse tipo De homem Talvez você deseja Esse tipo de marido Mas Você quer estabilidade Então Você tem que procurar Quem realmente Também queira Dar estabilidade Sim Isso É necessário Por isso É bom Que dê tempo Um tempo Para se conhecer Não é o caso Namorar E já casar Não 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 Mas também Namorar E nunca Casar Vai enrolando A moça Quatro Cinco Seis Anos Você sabe Que você Pode ser até Processado A lei Passa três anos Meu amigo Você corre Perigo Tirando o tempo Dela Então Veja vocês É preciso Olhar Tem que haver Um certo Tempo Por isso Quando Se pensa Em namorar É porque Pensa em casar Não Para passar Tempo Namorar Para passar Tempo Isso não Eu Pelo menos Eu tenho Dito A mim E meus Jovens Isso aqui Quando você Vai namorar Não é uma Ordem Obrigação Mas eu Gostaria De saber Comunique Eu não quero Eu não quero Namoro Namoro Pirata Aqui Não Quando vão Noivar Vão Dar Palavra Eu quero Ser testemunha Vem Me comunica Eu não quero Que o rapaz Saia por aí Namorando Todas as moças Da minha Da minha Igreja E E E E Judiando Dos sentimentos De A Ou de B Não Você vai levar Coisa firme Rapaz Ou então Não se meta Nisso aí Ah Mas somos Jovens Não temos Idade Ou isso Aquilo Bem Deixa meio Reservado Quando tiver Idade Passar Se é pra ser teu Vai ser teu Se não Não brigue Deixa Então veja Vocês E sempre Eu digo Desta maneira Quando vem Comunicar O namoro Eu digo assim Está bem Primeiro Um namoro Limpo Nada De beijos Abraços E amassos Porque corre O perigo De eu nem Pôr a mão Sobre este Casamento E quando A moça Vem ao altar Vestir de branco Ela deve Honrar Aquela Brancura Deve Porque representa Que é uma Pessoa Limpa Então veja Vocês Há Muitas Simbologias Então o que Acontece É isto Aqui Eu digo É o seu Primeiro Namorado É É a sua Primeira Namorada É E vocês Sabem que O primeiro Marca Marca Seus pais Que já Passou Por decepções Sabe Que isto Marca Sabe O que Eu digo Não Solte Todo O teu Sentimento Fique Com o pé Atrás Porque o namoro É um Momento Ver se vai dar certo Ou não É um Período De conhecimento E é bom Que você Rapaz Procure Saber Sobre ela As vezes Não com aquela Mãe Pai Que está Doido Para despachá-la Não A vizinhança Os parentes Uma vez Eu conheci Um jovem Um irmão Ele nem era Um cristão Ainda E ele queria Casar E ele namorou Uma menina Ali Estava interessado De uma menina Mas ele Foi saber Melhor Sobre ela O comportamento Dela Na escola Em casa Se ela Era uma jararaca Se ela Respeitava a mãe Se não Respeitava Então Ele foi Saber Sobre ela E ele Encontrou Que a menina Batiu o pé Mesmo Até com os pais E pensa Que ele Não vai Bater o pé Contigo Sim Porque o que Se é em casa Se é na praça Também Vai bater o pé Aquela Pessoa Encriqueira Mildeira Risinguenta Salomão Nos diz Que é melhor Estar na chuva Na garoa Lá no frio Do que Com a mulher Richosa Dentro de casa Mas só ela Olha Tem homem Que merece Um prêmio Também Tem homem Que Não tem jeito Então Veja vocês Analise Se informe Entende Olha os Princípios Ore a Deus Espere em Deus Não seja Demasiadamente Apressado Apressada Porque você Pode confundir Amizade Com amor De casamento Só porque Amigo Gosta Se simpatiza Acha que é o suficiente E mais Feliz É aquela Que diz Não Eu só te quero Para amigo Não Para isso Para amiga Não Para isso É preciso Ter Maturidade E veja vocês Outros Confunde Paixão Com amor De casamento É uma coisa Tão Diferente Aquele fogo De palha Parece que ele Ocupou tudo Na vida Ela Ocupou tudo Na vida Ele Não vê outra Mulher Ela Não vê outro Homem Aquela Paixão Doida Mas Abaixo O fogo A lenha Não era Boa Não tem Brasa Não sustenta O calor Mais Se desvaneceu Aí é onde Muitos Muitos Acha Casei errado Estou acabada Estou acabado Vem a decepção Mas depois de dar o passo No casamento Minha filha Dar o sim Receber as bênçãos Em nome de Deus Aí você tem que levar Até o fim da estrada Até que a morte separe E olha que tem gente que vive muito Muito mesmo Ainda mais nesse tempo Quando a medicina Tem tantos recursos E E Prolonga E não adianta Desejar que ele ou ela morra Não Você tem que levar Até o final Ah mas ele fez isso Ela faz isso Ele é isso Ele é assim Isso não é motivo Para separação Não é motivo Por isso que é sério Ao dar um passo Para o casamento E por isso que há o namoro Tempo para Se conhecer Se examinar E dar este passo Com segurança E às vezes Mesmo fazendo tudo isto Ainda é o alvo Então É preciso saber O que você está fazendo Quando hoje olhamos E vemos Tantas desgraças Você conhece E não Só que Muitas vezes Pense que isso não é Para você Não pode chegar a ti Ah somos cristão Olha Irmão Brana Não deixou a sua filha Casar com Jorge Smith Enquanto Jorge Namorar Bem Mas casar Não Enquanto você Não tiver O Espírito Santo E ela também Ah agora Para o Jorge Casar com a Rebeca E não tinha jeito De enganar o profeta Ah o Jorge Entrou em desespero Se não entrou Por desejo Chegar a Deus Agora pelo menos Para casar Ele tinha que ter Deus Até que ele recebeu O batismo Do Espírito Santo Logo veio O telefonema E era o profeta Dizendo Jorge Eu quero ser o primeiro A te felicitar Pelo batismo Do Espírito Santo Porque sem isto É difícil Certa vez Eu estive no Rio Xingu Lá embaixo Mesmo Onde hoje estão fazendo Aquelas barragens Isso Lá no ano 1972 Por aí Estive falando Com umas pessoas Ali próximo A uma tribo De índios Inclusive um deles Que era criado Foi criado Entre índios Ao teste Ali para casar Por exemplo Vocês podem achar graça Mas o rapaz Ele tem que subir No pau Pegar aquele Marimbom do tatu Que Aquele Que é terrível Dói Ele tem que ir lá E desmanchar A casa Daqueles marimbom Devagar E jogando Em cima da moça Lá embaixo Passou por esse teste Ele tem que Pôr a mão Dentro de uma Cumbuca Cheia de formigão E ficar rindo Depois eles passam Uma gororoba Ali E a coisa Desincha E Tem que ficar Três dias Deitar de um solado Em cima de varas Olha bem Sem comer Sem beber Outros tem que pegar Um peixe elétrico E trazer aqui Para o cacique Ou um jacarezão Vivo E trazer aqui Para o cacique E cada tribo Tem Seu teste Mas a filosofia É esta Se não passa Nesse teste Vai suportar As dificuldades Da vida Nessa hora Muitos dizem Ah é Eu ia ficar solteiro O resto da vida Duvido Porque quando você Bate os olhos Naquele Naquela Que realmente é Ora meu filho Você anda Até com a pata Para cima Usando as mãos Como os pés Você vai saber Quem é quem Você faz De tudo Você Por que Irmão Bruna Ele pensava Que ele nunca Ia casar Mas o dia Que ele viu Aquela morenona Passou ali E ele estava Trabalhando Aí já Ele procurou Saudar ela E onde ela ia E tal E pronto Lá se foi A senhora Rope Branagh Depois Né Terminou os dias De solteiro Dele Então Quando já encontra O par certo Você sabe Que chegou a hora Não deixe ser levado Por pequenas emoções E ilusões Então vejamos Que O período do namoro É um período Mais bonito Namoro Noivado Eu vou te dar Um sinal Se Durante Esse período Existe Desavenças Brigas Você acha que o casamento Vai resolver Essas brigas Já é o suficiente Para você Ó moça Cortar Você rapaz Cortar Dizer olha Vamos ficar só Amigo Tchau Porque se não Entende Nesses momentos Mais belos Ainda bem Que hoje Tem o tal Aí o Tim Com o Tim Não se paga Aí outra Olha Porque No meu tempo Ali Quando eu era Meus filhos A conta do telefone Vinha alta Às vezes dá vontade De a gente andar De cabeça para baixo Pelo fogo Porque tem assunto E tem assunto Hoje Tem a coisa de graça E o Whatsapp Pepepe Pepepe Não é Pelo menos Aliviou a carga Dos pais Mas Mesmo assim Tem que ter horário Tem que ter dia Tem que ter momento Entende Tem que ter o horário De ir na casa dele Você tem que comunicar Rapaz Aí aos pais dela Ter a permissão E tem o horário Também Esse negócio Ficar lá Até tarde da noite O velho É hora de dormir Gente Vamos dormir Velho Não Põe horário Põe regras É bom É Mas Mantenha bom Tudo que é demais Enjoa Então vejam vocês Que se abriga Se acontenda Esse rapaz Quer já mandar Em você Como se já É o marido Ora Diga Que o pai Chega e diga E você mesmo Diga Olha Você vai mandar Na minha filha Ou vai mandar Nem mim Aliás Ou você vai mandar Na minha filha Depois que casar Mas enquanto ela Está aqui Debaixo Do meu telhado Não interfira E ela Às vezes Quer controlar Ele Controladora Porque Na verdade Desculpa eu dizer Toda mulher É cavaleira E se pode Passa por cima E fazer do homem Um banquinho Senta aí E fica aí É cavaleira Ah Isso é Ser machismo Uma mulher Que é feminista Quer dizer Uma mulher Vestida de homem Mas um homem Que não é vestido De homem O que ele é Uma mão quebrada Por aí Então Veja vocês Que é preciso Ter A conhecer Bem Não seja Apressada Não Menina Você está Preparada Eu tenho visto Que a maioria Dos nossos jovens Não estão Não estão Preparados Para o casamento Tem uma Formação Social Pode bater De frente Pode isso Aquilo E todo Não é assim Como cristão A tua atitude Tem que ser Diferente Primeiro Com Deus E se você Está bem Com Deus Quanto mais Com o próximo Não é essa Mentalidade Não Às vezes A guria Meu rapaz Nem sabe Fazer um pão De queijo Um bom café Não sabe Nem limpar Uma casa Se você Que gosta De aceio Vai visitar A casa dela É claro Que aquele dia Está melhor O pudizinho Está por ali Não é? Mas se Você olha E vê A casa Desaciada É de uma Família Desaciada Eu já vi Casamento Destruído Por relaxamento Da mulher É Ela vai ser Igual a mãe A mãe Aquele tipo Que levanta Não arruma Cama E está Aquele mundão De coisa Lá Mosca Voando Por cima Das roupas Sujas Vasilha Por lavar No outro Dia de manhã Ora Você acha Que ela vai ser Diferente? E o rapaz Vai ser Diferente? Então Olha Olhe melhor Olhe melhor Olhe melhor Olhe com Binóculo Ou Com Microscópio E orando A Deus Você sabe O jeito Que você é Mas você vai Ter que ceder Ele vai ter Que ceder Se não Não vão adiante E Terminando Esse assunto Agora São assuntos Que vai longe Vai longe Entende? Nós temos Assunto Para tratar Aqui por Nesse aspecto Vamos dizer Por os mil anos Porque Nunca vi Coisa Tão Complicada Entende? E há mais de 40 anos Eu lido Com famílias 43 anos Por aí Como pastor Alguma experiência A gente tem Então vejamos Uma coisa Vou dar um Conselho Agora Vou dar Esse conselho O que o Irmão Brana Deu Uma jovem Mandou Perguntar Sobre casamento Para ele E ela Era uma judia E a pessoa Que perguntaria Por ela Era uma amiga E ela Sabendo Sendo uma judia Sabia Que era Que um profeta Conhecia o caso Qual foi a resposta Do Irmão Brana Tenham Ambos As bênçãos Dos seus pais É por aí Que começa Pela aprovação Dos pais A aprovação Da mãe A aprovação Do pai Tanto seu Menina Como Ele Deve ter Essa aprovação Lembra Lembra Que as bênçãos Dos pais É a bênção De Deus E é bom Que você Ouça Sempre Veja a observação Dos velhos As vezes Os jovens Pesquem Basta Passar o melado Na boca Dos velhos Olha assim Já sabe Onde vai cair O chumbo Já sabe O que vai dar Ao mínimo Um sinal Já deveria ser Um grande Alerta E você Talvez Não perceba E ninguém Mais gosta De você Do que Do teu pai E tua mãe E se há uma coisa Que assusta Os velhos É você Trazer uma Caninana Um problema Para o meio Da família É Por isso Eu não estou assustando Dizendo que Eu estou dizendo Que você tem Que levar A sério Porque Depois É até Que a morte Separe E se a morte Demora tanto E aí Ah Você nunca Deve entrar Com esse espírito Social Se não der certo Eu parto Para outra Eu parto Para outro Não Você vai querer Ser uma adultra Que as escrituras Diz Que uma mulher Que tem marido Vivo E casa com outra Será chamada De adultra E ele Ah ela é brava É isso Casa com outra Você vai ser adultra O único ponto Em que as escrituras Permite É se a mulher Foi fiel Ao marido Mas mesmo assim Tem que analisar Caso por caso Porque eu já vi Homens empurrarem Suas esposas Para isso Eles Perdem Qualquer direito Então E eu pergunto Você Fica ali Com seus 22 24 anos 20 até menos Vai ficar solteiro O resto da vida Eu estou Para ver ainda Você rapaz Com tanta testorona Vai ficar solteiro O resto da vida De início Diz Não quero mais ver Homem Não quero mais isso Eu fico Fica ali Um pouco Dos meses Um ano Mas depois Aí vem a mamãe Pressionando O pastor Ou a família É tão nova É isso Mas não ouvi O conselho Do púlpito Não ouvi O conselho Do pai Da mãe Da avó De colegas Que tinha cabeça No lugar E agora Quem tornou o leite Vem lá com a mão na cabeça O que fazer? Você colhe O que planta Bem Nós vamos continuar Com esses assuntos Em futuras Programações Podemos seguir Com esses assuntos Porque é um assunto Que realmente É necessário Olhar E nós olhamos Da maneira Antiga Bíblica Da maneira Correta Correta Então É necessário Você ter a mente Mais elástica Abrir mão Dessa mente Desses pensamentos Formados E ouvir E ouvir Conselhos E ouvir Orientações Principalmente Quando vem daqui E aqui E daqui Vem um bom Conselho Que diz assim 2 Coríntios Capítulo 6 Do verso 14 É o 18 Você pode encontrar Dizendo assim Não Não Vos Prendais A um jugo Desigual Com os Incrédulos Por quanto Que sociedade Pode haver Entre a justiça E a iniquidade Ou Que comunhão Dá luz Com as trevas Casamento Quer dizer União E um casamento Que já Começa Vamos dizer Desunido Na questão Da fé Ele Um cristão Ela não Ou ela Uma cristã Ele não E as vezes A pessoa Vem para a igreja Preenche o formulário Batiza tudo E depois Tira a menina E simplesmente Solta Já vi isso Também Já passamos Por essas coisas Então Veja vocês E não só Ímpio E crente Mesmo Dá a mesma fé Dentro da mensagem Ah Fulano Eles lá Tem esse ismo Então procura Alguém Do seu ismo E case Procura Alguém Que lá Que compatibiliza Contigo E O voto É que seja Felizes E tem Olha gente Há muita Coisa Tem esses Namoros Virtuais Amizades E coisa Não é Mas que Deus Abençoe Ajude E se você Suportar um pouquinho O velho febrônio Entende? Alguma coisa Você vai dizer Amém E você vai Se beneficiar E bom dia E o nosso próximo assunto Eu quero falar O próximo assunto É sobre o casamento Porque quem namora Quer casar Não é? Então Nós vamos falar Casamento É uma aventura É o nosso próximo assunto Que Deus Os abençoe Tchau 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 Obrigado.